Próximo relato Nenhum assunto, não tem título este relato É um moço que nos conta Oi Ana, Matheus, meu nome é fulano E eu moro em Osasco, São Paulo Se tiver nomes de pessoas e locais São todos fictícios Vamos lá Quando eu era criança, aconteceram alguns eventos estranhos comigo Eu vou relatar um deles aqui Eu não tenho certeza da idade Mas acredito que eu devia ter uns 10 anos E morava no Paraná Certa madrugada, no meu quarto Onde eu dividia com meu irmão do meio Eu acordei e comecei a ouvir uma respiração forte Do lado de fora do meu quarto Que fica um corredor Onde tinha pedras britas no chão Parece que eu já li esse relato Que mais tarde meu pai fez uma calçada E eu ouvia passos sobre as pedras e a respiração alta Eu suava frio, meu coração batia forte e o maior medo do mundo eu sentia Pois o que caminhava e respirava ali Não tinha sombra Pois se fosse uma pessoa normal Eu conseguiria ver a sombra pela janela Mas era como se fosse invisível Eu acho que eu já contei esse relato Eu cobri a cabeça e mesmo assim continuava ouvindo Aí tirei coragem não sei de onde Pulei da cama gritando Quem tá aí? Abri a cortina da janela e nisso minha mãe entrou no quarto Pois acordou com o meu grito E veio ver o que que tava acontecendo Contei tudo Ela veio fechar a cortina Levou a mim e o meu irmão pra dormirmos no quarto dela Essa época o meu pai trabalhava em outra cidade E o meu irmão caçula dormia com a minha mãe Ela ajeitou as nossas camas no chão Trancou a porta do quarto dela E lembro que eu vi ela no escuro Olhando pela fresta da cortina Pra ver se era alguém pelo lado de fora Mas eu tinha certeza que não era uma pessoa Pois como eu já disse Se fosse eu teria visto a sombra dessa pessoa passando pela janela Foi algo que marcou muito E lembro de cada detalhe até hoje Já com os meus 46 anos Esse é um dos relatos Tem mais pra contar Mas fica pra outra oportunidade Juro que parece que eu já contei essa história Mas Então Ainda bem que a mãe acolheu Falou não, vamos dormir lá Vamos, né Porque imagina Escutar um negócio desse Sei lá o que que é que tá lá fora Né Eu, hein E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like Mesmo que seja nos cortes E aí Legenda Adriana Zanotto